O senhor está satisfeito com o resultado de hoje? Bom, eu acho que foi o resultado decorrente da realidade. A Dilma não tinha mais condições de exercer a presidência do país e que estava até mesmo atrapalhando o Brasil na sua passagem necessária para o engredecimento do próprio Brasil. Acho, entretanto, que não é uma vitória completa. Essa decisão foi tomada, mas com a intervenção falaciosa, vamos dizer assim, do Renan Galheiros, se modificou. Quer dizer, é um impeachment que não é impeachment. Quer dizer, é um impedimento, mas que permite que a pessoa que for impedida, que é isso que eu digo, é um contrassenso. Quer dizer, o impeachment é a destituição. O que quer dizer a destituição? É que as pessoas que foram destituídas, evidentemente, não podem exercer a função pública. Os quatro presidentes eleitos pós a redemocratização, dois deles não conseguiram cumprir o mandato. A esquerda avalia que isso afeta a democracia de alguma... Não, eu acho que não. Eu acho que fortalece a democracia. Fortalece. Fortalece, porque na democracia você não vai continuar com um bandido dirigindo o país, por exemplo. Não vai continuar. O senhor se sente justiçado com esse resultado de hoje? Não. Pense justiça? Eu acho que em política não há justiça. Quer dizer, há um movimento que objetiva cobrir os interesses políticos daquilo que seria, por letra grande, a política do Brasil. E assim, com o passar dos anos, o senhor teme, por exemplo, que essa narrativa se perpetue e que no futuro, tanto o senhor quanto o doutor Miguel, a doutora Janaína e as pessoas que apoiaram os movimentos sociais, acabem ficando para a história taxados como golpistas? Olha, essa questão de você ser qualificado dessa maneira nunca me perturbou na minha atuação dentro e fora da política. Eu acho que essas coisas acontecem. Para mim, não faz a maior bosta o que o PT pense a meu respeito. O que o senhor tem achado desses primeiros meses do governo Temer, doutor Elio? Agora é que vamos ver o que o Temer pretende realmente fazer. Vamos ver o que acontece. Porque você veja o absurdo. O que ele vai fazer na China quando o país está fervendo? Ele botou esse negócio da China na frente da investidura dele como presidente do Brasil. Brasil. Ah, porque eu tenho que ir à China. Escuta, isso espera. Você consolide e faça com que a sua presidência comece bem. Ela não começa bem. Ela começa... A metade do Brasil. Ela começa bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto